Dá tempo, meu diretor, de chamar aqui, mensagem do nosso telespectador? Se dá, vamos lá, então. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Nico, gostaria de parabenizar a minha sobrinha, Jennifer, que comemora mais um ano de vida. Que Deus abençoe sempre sua vida. Eu e família desejamos toda a felicidade do mundo. Amo vocês, Nico. Vocês são nota mil. Beijo pra você, Maria de Fátima. E é o que, Lilamonê? Será que é outro bolo de chocolate? Não, que ele é? Ele é um quibe assado, não é não? Rocambole? Não, se for negócio de chocolate, eu não vou nessa festa, não. Próxima! Olha o cachorro assistindo. Olha o cachorro prestando atenção. Hã? Essa audiência, rapaz, é audiência pra cachorro aqui, ó. Tô te falando aqui, ó. Boa tarde, Nico. Aqui, até a Zoe. Não perde o BG. A Zoe aqui, ó. A Zoe é mais conhecida como orelha, né? É. Se é que você me entende. Viu, Nico. Abraços a você e toda a equipe. Moacir de Italflotone, bairro Funcionários. Ô, Valber, me manda essa foto e essa mensagem do Moacir aí, que eu vou postar no Instagram. Olha lá o cachorro. Hã? O cachorro prestando atenção no que nós estamos falando, rapaz. Até o cachorro tá chateado. E se é aquele caso dos meninos que foram na pousada lá, falando que estavam atendendo e assaltaram lá. E tá o bim. É. Ah, eu lá, ó. Ó. Ah. Ah. Aí sim, hein. Boa tarde, Nico. É na abertura, ó. Olha lá, ó. Sou o Daniel de Italflotone. Manda um balanço pra minha família aí, Patinga, que está ligada todos os dias no programa. Um abraço a vocês que são nota mil. A família do Daniel lá em Italflotone recebe o balanço. Tamo junto. Olha a pegada lá, ó. Manda essa também, Valber. Hoje eu vou encher o Instagram de postagem. É, ué. Próxima. Aí, como é que eu vou enxergar vocês aqui? Tá todo mundo no morro lá, Monier. Olha lá no morro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, vamos ver lá. A André que mandou. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia, André. Sou o André do São Cristóvão. É sempre um prazer ligar a TV pra assistir o jornal com profissionais espetaculares. É, diz ela sobre nós, né? Que carinho, né? Obrigado, viu? Por deferência ao nosso jornalismo aqui da TV Leste. Alô, Buquerque Júnior. Anota uma estrelinha aí na frente do nosso nome. É. É, vocês são nota mil. Hoje quero que você mande um abraço pra essa turma de lindas amigas ciclistas. Que estavam todas no morro. Que eu tô passando um aperto danado pra enxergar aqui. Vamos ver quem é que tava nesse morro. Eu não sei a ordem aqui não, hein, ô André. A Tatiane, a Camila, a Luana, a Juliana, a Elaine, a Josiane e a Miriam. Diz que é tudo na bike, ó. Ninguém encerca. É vocês que passam lá perto de casa de madrugada? Sabe pra pedalar três horas da manhã? O Arlen, rapaz, eu... Quando eu vou ver postagem dele seis horas da manhã, eu tô acordando preguiçoso seis horas da manhã. O Arlen já pedalou, rodou o mundo. É o povo do ciclismo. Um beijo pra vocês aí, não me abandona não, hein. Boa tarde, Nico. Sou a Márcia do Jardim do Trevo. O Trevo, querido, Márcia. Manda um abraço e um balanço para o Jardim do Trevo. Você anota mil. O Trevo mora no meu coração, ué. Oxe. Balança, Trevo. Trevo, Santa Paula, Sertão, Rio Doce, Assentamento Osiel e por aí vai, né. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Luiz. Aqui é o Luiz Mendonça de Patinga. Bairro Bom Retiro. Estou agarrado aqui no Balan Geral na hora do almoço. Me abandona não, tem que ficar agarrado aí. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E sexta-feira é amanhã. Será que vai ter dancinha? Hã? Não sei, Felipe. Tá mudando tudo aí. Não sei o quê. Não sei o quê. Cuidado. Boa tarde. Quem é cu? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim. Sou fã do seu programa. Estamos eu e minha família, Maria Clara, assistindo o BG. Sou do Canaãzinho e Patinga. Nathanael, um beijo pra Maria Clara. Por hoje terminou.